Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto A água tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto A água tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto A água tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e menino astuto A água tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Sobe balão, zada que solta e menino astuto